Bom, essa aqui é uma mensagem rapidinha para vocês. Eu hoje de manhã mandei um vídeo que começava assim, toque, 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 e eu mandei bem cedinho porque as nossas necessidades são urgentes para que a gente possa mudar de sede da Regina Fida. E eu dizia lá para vocês que nós precisávamos de R$ 33.285,00 para fazer a instalação da nova sede e depois uma manutenção mensal de R$ 20.000,00. E até agora, eu estou preocupado, por isso que eu estou mandando para vocês esse correio do Padre Pio aqui, urgente, para que todos possam me ajudar, porque até o momento, 14 horas, são... não, 1h30,00 que eu estou gravando, mas vocês vão receber mais ou menos essa hora. Nós temos até agora seis doadores para manutenção, o que dá R$ 130,00. Vocês veem que nós estamos longe dos R$ 20.000,00 que a gente está precisando para montar essa estrutura de apostolado ao Padre Pio. E nós estamos também, para a instalação, nós conseguimos até agora também seis doadores de R$ 480,00. Se vocês pensarem bem, se vocês forem olhar no vídeo, que eu vou colocar o link aqui abaixo para que vocês possam ali acessar a página em doação, ou aqui mesmo, vou colocar também aqui embaixo, vocês vão ver que até o momento nós tivemos quase 3 mil views, quer dizer, e todos views simpáticos e comentários, etc, etc. Então eu peço muito, muito, muita ajuda de vocês, porque eu esperava até com mais, com tantos views assim, eu tenho apenas 12 manifestações, é muito pouco. Eu acho que o Padre Pio está esperando uma ajuda grande, e o Padre Pio vai me ajudar também a convencer vocês a fazerem essa ajuda. Vamos fazer uma troca com ele. Ajude o Padre Pio e peço para ele te ajudar nas graças que você mais necessita. Que o Padre Pio te abençoe e até breve. Conto muito com a sua ajuda para que nós possamos fazer essa reforma toda e ampliação desse apostolado. Então, vamos lá.